É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Essa bunda que bate no chão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Essa bunda que bate no chão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Essa bunda que bate no chão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Essa bunda que bate no chão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Ao som do mandelão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Essa bunda que bate no chão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Estremece ouvindo o pancadão Estremece ouvindo o pancadão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Ao som do mandelão Estremece ouvindo o pancadão Estremece ouvindo o pancadão Estremece na favela Ao som do mandelão Ao som do mandelão Estremece ouvindo o pancadão 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 Obrigado.